Música Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o deputado Francisco Lima para leitura do expediente. Desculpa, leitura da ata. Boata da oitava sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Obrigado. E João de Deus, justificada as ausências dos senhores deputados doutor Hélio Franzé Silva, Gustavo Neiva, Júlio Arco Verde, Lucie Soares, Oliveira Neto, Pablo Santos, Severo Eulal, Belém Medeiros e licenciado senhor deputado Wilson Brandão. realizou-se a oitagésima oitava sessão ordinária, presidida pelos senhores deputados Temísticos Filho e Coronel Carlos Augusto, secretariada pelos senhores deputados Flávio Nogueira Júnior e Varton Lacerda. Pequeno expediente. Constou da leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem retificação, além das seguintes matérias. Uma proposta de emenda constitucional número 02, barra 21, de autoria do senhor deputado Coronel Carlos Augusto, que dá nova redação ao inciso 10 do artigo 54 da Constituição Estadual, para fixar como teto remuneratório dos oficiais militares do Estado o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça e das outras providências. Nove mensagens do Poder Executivo, de número 67, barra 2021, encaminhando o projeto de lei 4521, que altera a lei 7717-16, de maio de 2018, de número 68, barra 21, encaminhando o veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a adoção do sistema de inclusão escolar ABA. Análise do comportamento aplicado para crianças com transtorno do espectro autista. De número 69, barra 21, encaminhando o veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a criação de uma ouvidoria nas unidades de ensino público e privado do Estado do Piauí. De número 70, barra 2021, encaminhando o veto total ao projeto de lei que institui o projeto social de formação, qualificação e habilitação profissional dos condutores de veículos automotores. E de número 71, barra 21, encaminhando o veto total ao projeto de lei que determina medidas preventivas a serem adotadas pelas instituições de acolhimento e permanência de idosos, casas de repouso, asilos e congêneros do Estado do Piauí. E de número 72, barra 2021, encaminhando o veto total ao projeto de lei que institui o programa condutor ativo. de manutenção de número 73, barra 2021, encaminhando o projeto de lei que altera a lei 3.308, de 2000 e junho, para reserva às mulheres de inumínio 15% das vagas do concurso público para ingresso na polícia militar. De número 74, barra 2021, encaminhando o projeto de lei número 47, barra 2021, que altera a lei 5.816, de 16 de dezembro de 2008. E a de número 75, barra 2021, encaminhando o projeto de lei de número 48, que altera a lei número 6.157, de 19 de janeiro de 2012. É cinco projetos de lei. Projeto de número 235, barra 2021, de autoria da senhora deputada Tereza Brito, que estabelece diretriz de incentivo ao turismo no âmbito do Estado do Piauí. Projeto de lei de número 236, barra 21, é de autoria do senhor deputado Franzé Silva, que dispõe sobre a obrigatoriedade de lojas clínicas veterinárias e estabelecimentos a fixarem cartazes que incentivam a adoção de animais. De número 237, barra 2021, de autoria do deputado Franzé Silva, que dispõe sobre o programa estadual de incentivo à utilização da musicoterapia no tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndrome ou transtorno de espectro autista. De número 238, barra 2021, de autoria do senhor deputado Franzé Silva, que institui política de atendimento integrado à pessoa autista no âmbito do Estado do Piauí. E de número 239, barra 2021, de autoria do senhor deputado Pablo Santos, que reconhece de utilidade pública a Fundação Mandenope, estabelecimento de ensino e formação religiosa fundada e mantida pelo Ministério das Igrejas Assembleias de Deus de Novo Oriente do Estado do Piauí. Dois projetos de decreto legislativo de autoria da senhora deputada Tereza Brito, de número 26, que atribui título de cidadão honorário piauiense ao senhor Eni Marcos e da outras providências, de número 27, barra 2021, que atribui o título de cidadão piauiense à irmã Denise Alves Morra e da outras providências. Três ofícios do diretor-geral do DER, de número 427, barra 2021, em resposta a requerimento da senhora deputada Elisângela Moura, a qual solicita viabilização de recuperação do trecho da PI 103, entre Cabiceia e José de Freire. E de número 435, barra 2021, em resposta ao requerimento do senhor deputado Oliveira Neto, o qual solicita recuperação asfáltica da estrada que liga Olho d'Água do Piauí à BR 343, e de número 456, barra 2021, em resposta ao requerimento da senhora deputada Tereza Brito, a qual solicita viabilização de recuperação da asfalto da PI 140, que liga Floriano Itaueira, Brejo do Piauí. E dois requerimentos, lida e aprovado, de autoria da senhora deputada Tereza Brito, os quais solicitam voto de reconhecimento e louvor ao reverentismo padre Fábio Carvalho Fernandes. Ordem do dia, não houve matéria. Pequenos avisos, o senhor deputado Várcio Lacerda, registrou o início do serviço de sinalização na cidade de Alto. O senhor deputado Ziza Carvalho, parabenizou os candidatos pela transparência nas eleições da UAB. O senhor deputado Henrique Pires, registrou o adiamento da data para o dia 30, para apresentação das emendas ao orçamento geral do Estado. E ainda que apresentou proposição a qual solicita regularização do abastecimento d'água no município de Cajazeiro. E parabenizou os desembarcadores Erivan Lopes e José James pela eleição aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, do Tribunal Regional Eleitoral. A senhora Tereza Brito retificou o convite para a audiência pública para tratar sobre a regularização fundiária no município de Cajazeiro da Praia. O senhor deputado Jéssimo Aldo Zaias solicitou que a Prefeitura Municipal de Terezina retomeu o acordo junto ao Hospital São Marcos. O senhor deputado Francisco Lima registrou solenidade da Secretaria de Agricultura Familiar para entrega de tratores e assinatura de ordem de serviço para diversos municípios. O senhor deputado João de Deus destacou a entrega de tratores para as comunidades rurais e regularização do atendimento do Departamento Estadual de Trânsito à autoescola. A senhora deputada Elisângela Moura parabenizou o Governo Estadual pela realização de obras no assentamento Retiro, município de Alto. O senhor deputado Nerinho reforçou a convocação dos membros das comissões técnicas para a reunião conjunta das comissões. Grande expediente. Na primeira oradora, a senhora deputada Tereza Brito afirmou que pretendia discutir aspectos do projeto de lei de orçamento do Estado a fim de que seja realizado ajustes que ampliem a destinação de recursos para a Universidade Estadual do Piauí para as Coordenadorias da Juventude Política para as Mulheres. Destacou também que vai trabalhar junto à Secretaria de Planejamento para evitar que haja redução nos recursos destinados aos hospitais. O segundo e último orador, senhor deputado Henrique Pires, repercutiu a audiência pública realizada hoje na Comissão de Fiscalização e Controle de Tributação para discutir propostas orçamentárias do Estado para o exercício de 2022 e registrou que apresentará alterações no plano plurianual para recepcionar emendas de sua autoria na LDO como projeto de alargamento da rodovia que dá acesso à cidade de Tereza e na cidade de Batalha, projeto de tratamento de esgoto sanitário na cidade de Litorânea e criação de um batalhão de polícia militar para a cidade de Batalha. Em seguida, registrou também sua apresentação na primeira cavalgada do Longar realizada neste último final de semana na cidade de Batalha e comentou visita também neste último final de semana na cidade de Caxingó, onde manteve contato com lideranças políticas. Lembrou ainda que amanhã será realizada uma audiência pública para tratar da regularização fundiária na cidade de Cajueiro da Praia, bem como leu o ofício do senhor Marcelo Barbosa de Moraes, superintendente de patrimônio da União, justificando sua ausência nessa audiência. Por fim, parabenizou o doutor Celso Barros Neto e a doutora Daniela Freitas pela eleição para presidente e vice-presidente da OAB, sessão Piauí. E nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, na oportunidade, coronel Carlos Augusto, encerrou a presente sessão do que, para constar, foi redigida e digitada a presente ata pela coordenação de serviço de redação de ata, a qual, depois de lida achada conforme, aprovada pelo plenário, vai assinada pela mesa da sessão subsequente. Era isso, senhor presidente. Em discussão, a ata aprovada. Convido o deputado Cícero Magalhães para ler o expediente de hoje. Deputado Gustavo Ney, infra-assinado deputado estadual pelo PSB, com assento nesta casa, vem nos termos regimentais requerer de vossa excelência. Após ouvir do plenário, que seja enviado o expediente ao diretor-presidente da AGS PISA, doutor Genival Brito de Carvalho, solicitando providência no sentido de solucionar problemas de falta de abastecimento de água no município de União. Deputado Henrique Pires, deputado estadual, MDB, presidente da Comissão de Constituição e Finanças, vem, por meio desse, solicitar a audiência pública, objetivando a discussão sobre o repasse financeiro do governo do Estado da Prefeitura de Teresina para o Hospital São Marcos. E é Civaldo Isaías, deputado estadual, com assento nesta casa, vem muito respeitosamente ao prefeito municipal de Teresina, doutor José Pessoa, ao presidente da empresa Teresina de Desenvolvimento Urbano, E-Turbe, senhor João Pessoa, ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ao senhor Edmilson Ferreira e ao superintendente de Ações Administrativas descentralizadas, Leste, SAA de Leste, senhor James Guerra, solicitando a implantação de calçamento na Rua Nobreza, no bairro Porto do Centro, município de Teresina. E é Civaldo Isaías, deputado estadual, com assento nesta casa, vem muito respeitosamente ao senhor prefeito Teresina, doutor José Pessoa Leal, e presidente da empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano, E-Turbe, senhor Edmilson, e ao superintendente de Ações Administrativas descentralizadas, SAA de Leste, senhor James Guerra, solicitando a limpeza e adoção de medidas que impeçam o acúmulo de lixo no bairro residencial HBB. Requerimento, gabinete de Gessivaldo Isaías, com assento nesta casa, a legislativa requer, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário, seja encaminhado o ofício para o prefeito municipal de Teresina, doutor José Pessoa Leal, solicitando informações acerca da redução em 40% dos atendimentos à pessoa com câncer devido à ausência de acordo no presente, de acordo no presente ano da prefeitura de município de Teresina, ao São Marcos. Desse voto Isaías, deputado estadual, requer de forma regimental que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ofício ao prefeito de Teresina, doutor José Pessoa Leal, e município de Teresina, e trânsito também, o major Cláudio Pessoa, solicitando estudo de viabilidade para implantação de semáforos, sinalização e redutores no cruzamento da avenida Josué de Moura Santos com a avenida Rafaelo Rinaldi, no bairro Pedra Mole. Dulce Soares, deputado estadual, pelo progressista, com assento nesta casa legislativa, nos termos do artigo 63 e artigo 64 da Constituição do Estado do Piauí, combinado com o artigo 27, inciso 9, e artigo 111, inciso 16, do regimento interno, requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado o expediente ao prefeito de Teresina, José Pessoa Leal, ao secretário de Desenvolvimento Urbano, Sandur Edmilson Ferreira, dos Santos, e ao superintendente regional de Caixa, no Piauí, Fernando Passos, solicitando informações sobre o andamento do cadastro socioeconômico de famílias que residem na área de intervenção do programa Lagoa do Norte e sobre a entrega dos imóveis no residencial Parque Brasil. O Sissuário, deputado estadual, pelo progressista, com assento nesta casa, requer que, após ouvido o plenário, seja encaminhado o expediente ao prefeito Teresina, doutor José Pessoa, e o secretário de Educação, Nuga Cardoso, solicitando as seguintes informações. Quantos kits para alimentação foram distribuídos nas comunidades escolares de Teresina em 2021? Quais itens estão sendo entregues nos kits distribuídos? Qual o motivo do recolhimento desses kits nas escolas municipais? Doutor Hélio, deputado estadual, com assento nesta casa, pelo Partido Liberal, vem perante a vossa excelência, com fulcro no artigo 113, inciso 11, do regimento interno desta casa, requerer que seja encaminhado ofício ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodais de Eze, senhor Castro Neto, solicitando a operação tapa-buraco no trecho entre Piracuruca e Buriti dos Lopes, na BR-343, tendo vista a situação de terrorização da via. Henrique Pires, deputado estadual, com assento nesta casa, pelo MDB, requer que seja aprovado em plenário e encaminhado o ofício ao diretor-geral de Águas e Esgoto do Piauí, a GESPISA, solicitando medidas para regularização do fornecimento de água no município de Cajazeiras, Piauí, bem como o encaminhamento a esta casa legislativa de relatórios detalhados contendo os recursos aplicados naquele município. Severo Hilario, deputado estadual, com assento nesta casa, pelo MDB, na forma regimental, vem que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado o ofício ao excelente senhor governador do estado do Piauí, José Hélio Barroso de Araújo Dias, e ao diretor-geral do departamento de Estradas e Rodais de Eze, senhor Castro Neto, solicitando a implantação de barreiras de proteção devidamente sinalizadas nas proximidades dos sangradores das barragens do esperado e dos corredores no município de Campo Maior. Sr. Presidente, ao tempo que, ao amparo da legislação específica, comunico a esta Augusta Casa que o presente ofício aditivo objetivo é propor alterações no projeto de lei número 40, de 30 de dezembro de 2021, setembro de 2021, que estima a receita de fixas despesas para o exercício financeiro 2022, encaminhado por meio de mensagem número 52. Mensagem 76 do Palácio Karnak. A sua excelência, senhor presidente, temista Cris Filho. Projeto de lei do governo do estado. Deputado João de Deus. É, deputado João de Deus, perdão, reconhece de utilidade pública, reconhece de utilidade pública a oficina Esperança. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 28, de 2021, lido e aprovado, dispõe sobre a concessão de títulos de cidadania piauiense ao senhor Flávio Aurélio Nogueira Júnior e da outras providências. O projeto é de autoria do deputado João Márcio e Henrique Pires, ambos do MDB. Projeto de decreto legislativo número 29, dispõe sobre a concessão de títulos de cidadão piauiense. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, STJ, doutora A. Suzete, do Monte Reis Magalhães e da outras providências. Projeto é de iniciativa do deputado Henrique Pires, do MDB. Excelentíssimo. Aqui é o ofício número 0334, 2021. A resposta, a deputada Tereza Brito, do primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, o senhor Júlio Arco Verde. Resposta, a deputada Elisângela, solicitada nesta Casa Legislativa. Ofício 4075, gabinete ao presidente, Fundação Municipal de Saúde. Ofício número 263, a resposta ao deputado Gessivaldo Isaías. Despacho 2590, 2021. Gabinete da Fundação Municipal de Saúde. Resposta, a deputada Tereza Brito. Esse aqui faz parte. Esse aqui não, né? Esse aqui é a resposta também. Resposta, a deputada ao deputado Bessar, ao ofício 495, 2021, DR Piauí. Está lido o expediente, senhor presidente. Fazer o registro, hoje, dia 23 de novembro, é o aniversário do deputado Georgiano Neto. Parabéns, paz e saúde para ele. Requerimento do deputado Gustavo Neiva, deputado estadual pelo partido PSB, com assento nessa Augusta Casa. Vem, nos termos regimentais, requerer a vossa excelência, após o ouvido plenário, que seja enviado expediente ao diretor-presidente da GESPESA, doutor Genival Brito de Carvalho, solicitando providência no sentido de solucionar o problema recorrente de falta de abastecimento de água no município de União, Piauí, que provoca transtornos da população, prejudicando a realização de tarefas básicas domésticas, bem como as atividades comerciais locais. Em discussão, aprovado. Ordem do dia. Processo AL 262626-20, projeto de lei complementar número 03 de 2020 do Tribunal de Justiça do Piauí. Altera a redação do parágrafo único do artigo 17 da lei complementar número 98 de 2008, para instituir a gratificação de um texto sobre o soldo do escrivão e do escrevente da Justiça Militar. Em primeira discussão, solicito o deputado Evaldo Gomes para fazer a leitura nominal da votação. votação nominal. Como voto, deputado Bessar sim como vota o deputado Carlos Augusto sim, como vota o deputado Francisco Costa sim como vota o doutor Hélio, ausente como vota o deputado Evaldo Gomes sim, como vota o deputado Firmino Paulo, sim como vota o deputado Flávio Nogueira Júnior sim, como vota o deputado Francisco Lima como vota o deputado Franzé Silva como vota o deputado Jorge Ano Neto ausente, como vota o deputado Gessivaldo Isaías, ausente como vota o deputado Gustavo Neiva sim como vota o deputado Henrique Pires ausente, como vota o deputado João Mattson ausente ô Joãozinho, tá aqui, desculpa João sim deputado Júlia Curvejo, como vota sim, como vota o deputado Lucie Soares, ausente como vota o deputado Márden Menezes, ausente como vota o deputado Nerinho, sim como vota o deputado Oliveira Neto, sim como vota o deputado Pablo Santos, ausente como vota o deputado Severo Eulálio, ausente como vota o deputado Tereza Brito, ausente como vota o deputado Temístico Filho, ausente como vota o deputado Vardo Lacerda, sim como vota o deputado Wilson Brandão, ausente como vota o deputado Wilson Brandão está licenciado como vota o deputado Ziza Carvalho, sim como vota o deputado Cícero Magalhães, ausente Oh, sim Como vota o deputado Belém Medeiros, ausente Como vota a deputada Elisângela Moura, sim Como vota o deputado João de Deus Como vota o deputado João de Deus, sim Senhor presidente, nós temos aqui 18 votos, sim 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 7, ausente 1, com licença médica Aprovado em primeira votação Processo AL 22.153 de 2019 Projeto de resolução número 17 de 2019 do deputado Henrique Pires com emendas Altera e inclui artigos na subseção 2 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa onde trata das comissões parlamentares de inquérito CPI e da outras providências Em primeira discussão discussão em primeira votação Aprovado Projeto AL 24.370 de 2020 Projeto de lei ordinária número 191 de 2020 do deputado Fábio Novo Dispõe e regulamenta sobre a permanência dos profissionais profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas e da outras providências Em discussão Aprovado Processo AL 27.133 de 2021 Projeto de lei ordinária número 45 de 2021 do Poder Executivo Mensagem 67 barra 21 Altera a lei 7.117 de 16 de maio de 2018 Reestruturação do cargo do quadro de cargos efetivos da Secretaria de Estado da Cultura Secult Em primeira votação Em discussão Aprovado Processo AL 27.128 de 2021 Projeto de lei ordinária número 46 barra 21 do Poder Executivo Mensagem 73 barra 21 Altera a lei número 3.808 16 de junho 16 de junho de 1981 para reservar as mulheres no mínimo 15% das vagas oferecidas nos concursos públicos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Piauí Em discussão Primeira votação Aprovado Projeto AL 27.130 de 2021 Projeto de lei ordinária de número 47 barra 21 do Poder Executivo Mensagem número 74 barra 21 Altera a lei 5.816 de 16 de dezembro de 2008 Modificando a lei que institui o registro do patrimônio vivo do Estado do Piauí Em primeira discussão Aprovado Projeto AL 24.695 Projeto de lei ordinária número 3 do deputado Francisco Lima dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo à Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Piauí e das outras providências Em discussão Aprovado Projeto AL 25.896 896 barra 21 Projeto de lei ordinária de número 140 barra 21 Deputada Tereza Brito Institui o dia 27 de março como dia estadual em memória às vítimas do novo coronavírus Covid-19 Em discussão Aprovado Projeto AL 26.580 barra 21 Projeto de lei ordinária número 191 barra 21 Deputado Marcos Menezes Disciplina prática de educação física na rede pública estadual de ensino Em discussão Aprovado Projeto AL 26.670 barra 21 Projeto de lei número 202 Deputada Tereza Brito Integra o dia do fisioterapeuta e do fisioterapeuta ocupacional localendário oficial de eventos do Estado do Piauí Em discussão Aprovado Projeto de lei número 208 21 do deputado Francisco Lima Institui o setembro verde mês dedicado ao incentivo à doação de órgãos e tecidos e a construção da cultura doadora no Estado do Piauí e da outras providências Em discussão Aprovado Projeto de lei número 210 barra 21 Tribunal de Contas do Estado Altera Lei nº 5.673 de 1º de agosto de 2007 que dispõe sobre o quadro de cargos e salários do quadro efetivo de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí Em discussão Aprovado Projeto de lei ordinária número 212 e 21 Deputada Lucie Soares Institui o selo Firmino Filho Instituição Amiga da Criança e do Adolescente do Estado do Piauí Em discussão Aprovado Projeto de lei número 214 de 2021 Deputado Dr. Hélio Estabelece a isenção do pagamento de taxa de administração em concurso público realizados pela administração pública direta e indireta autarquias fundações públicas e entidades mantidas pelo poder público estadual a eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Piauí para prestarem serviço no período eleitoral e jurados que prestarem serviço perante ao Tribunal do Júri Em discussão Aprovado Processo AL 27.081 2021 Projeto de lei ordinária número 227 Deputado Francisco Lima Reconhece de utilidade pública a associação de familiares e amigos de pessoas com síndrome de Dow Em discussão Aprovado Projeto AL 27.08621 Projeto de lei ordinária de número 229 21 do deputado João de Deus Reconhece de utilidade pública associação de produção e serviços dos produtores na agricultura familiar do Estado do Piauí a ProSaf PI Em discussão Aprovado Processo AL 24.405 Indicativo de projeto de lei número 53 barra 21 Deputado Gerson Valdo Isaías Institui o programa Agente Jovem Ambiental Haja no Estado do Piauí Em discussão Aprovado Solicito permissão do plenário para encerrarmos essa sessão e reabrirmos em segunda votação o expediente de hoje Sobre a proteção de Deus declaro aberto a sessão Processo AL 23.626 Projeto de lei complementar número 03 de 2020 Tribunal de Justiça do Piauí Solicito ao deputado Evaldo Gomes a fazer a leitura nominal Como voto o deputado Bessar Sim Como voto o deputado Carlos Augusto Sim Como voto o deputado Francisco Costa Sim Como voto o deputado Doutor Hélio Ausente Como voto o deputado Evaldo Gomes Sim Como voto o deputado Firmino Paulo Deputado Firmino Paulo Sim Como voto o deputado Flávio Nogueira Júnior Sim Como voto o deputado Francisco Lima Deputado Francisco Lima Sim Como voto o deputado Franzé Silva Como voto o deputado João Jean Neto Ausente Como voto o deputado Gessivaldo Isaías Ausente Como voto o deputado Gustavo Neiva Sim Como voto o deputado Henrique Pires Ausente Como voto o deputado João Madson Como voto o deputado Júlio Arco Verde Como voto a deputada Lucie Soares Ausente Como voto o deputado Márden Menezes Como voto o deputado Nerinho Sim Como voto o deputado Oliveira Neto Como voto o deputado Pablo Santos Como voto o deputado Severo Eulário Como voto a deputada Tereza Brito Ausente Como voto o deputado Temístico Os Filhos Ausente Como voto o deputado Vardo Lacerda Sim Deputado Wilson Brandão Com licença médica Deputado Cisa Carvalho Sim Como voto o deputado Cícero Magalhães Sim Como voto a deputada Belê Medeiros Ausente Como voto a deputada Elisângela Moura Sim Como voto o deputado João de Deus Sim Senhor presidente nós tivemos 18 votos tivemos 11 ausências e um de licenciado Aprovado em segunda votação Processo AL 22 153 Projeto de Resolução número 17 19 Deputado Henrique Pires Altera e inclui artigos da subseção 2 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa que trata das comissões parlamentares de inquérito CPI e da outras providências Em discussão Aprovado Processo AL 24 370 de 2020 Projeto de Lei Ordinária número 191 20 do Deputado Fábio Novo Dispõe regulamenta sobre a permanência do profissional fisioterapeuta nas maternidades públicas e privadas e da outras providências Em discussão Aprovado Projeto de Lei Ordinária Projeto de Lei Ordinária Projeto de Lei Ordinária número 45 do Poder Executivo Mensagem número 67 barra 21 Altera altera a Lei 7.117 16 de maio de 2018 Reestruturação do quadro de cargos efetivos da Secretaria de Estado da Cultura Secult Em discussão Aprovado Processo AL 27 128 de 2021 Projeto de Lei Ordinária número 46 do Poder Executivo Mensagem número 73 barra 21 altera a Lei número 3.808 de 16 de junho de 1981 para reservar às mulheres no mínimo 15% das vagas oferecidas nos concursos públicos para ingressos na Polícia Militar do Estado do Piauí Em discussão Aprovado Processo AL 27 130 21 Projeto de Lei Ordinária de número 47 barra 21 do Poder Executivo Mensagem número 74 barra 21 altera a Lei 5.816 do dia 16 de dezembro de 2008 modificando a Lei que institui o Registro de Patrimônio Vivo do Estado do Piauí Em discussão Aprovado Processo AL 24 695 barra 21 Projeto de Lei Ordinária número 03 Deputado Francisco Lima propõe a criação do Programa de Incentivo à Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Estado do Piauí e das outras providências Em discussão Aprovado Projeto AL 25 896 barra 21 Projeto de Lei Ordinária de número 140 barra 21 Deputada Tereza Brito Institui o dia 27 de março como dia estadual em memória das vítimas do novo coronavírus Covid-19 Em discussão Aprovado Projeto AL 26 580 barra 21 Projeto de Lei Ordinária número 191 barra 21 Deputado Márcio de Menezes Disciplina Prática e Educação Física na Rede Estadual de Ensino Em discussão Aprovado Projeto AL Processo AL 26 670 barra 21 Projeto de Lei Ordinária número 202 barra 21 Deputada Tereza Brito Integra o dia do fisioterapeuta e do fisioterapeuta ocupacional no calendário oficial de eventos no Estado do Piauí Em discussão Aprovado Processo AL 26 727 barra 21 Projeto de Lei Ordinária de número 208 barra 21 Deputado Francisco Lima Institui o Setembro Verde mês dedicado ao incentivo à doação de órgãos e tecidos e a construção da cultura doadora no Estado do Piauí e da outras providências Em discussão Aprovado Processo AL 26 746 barra 21 Projeto de Lei Ordinária número 210 barra 21 Tribunal de Contas do Estado Altera Lei número 5.673 de 1º de agosto de 2007 que dispõe sobre o plano de cargos e salários do quadro efetivo de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Piauí Em discussão Aprovado Processo AL 26 749 barra 21 Projeto de Lei Ordinária de número 212 barra 21 Deputado de Lei de número de Lei de Estudação Amiga da Criança e do Adolescente no Estado do Piauí Em discussão Aprovado Processo AL 26 846 barra 21 Projeto de Lei Ordinária número 214 Deputado Doutor Hélio Estabelece a isenção de pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos realizados pela administração pública direta e indireta autarquias fundações públicas e entidades mantidas pelo poder público estadual a eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Piauí que prestarem serviço no período eleitoral e jurados que prestarem serviço perante o Tribunal do Júri Em discussão Aprovado Processo AL 27 081 barra 21 Projeto de Lei Ordinária número 227 barra 21 Deputado Francisco Costa Reconhece de utilidade pública associação de familiares e amigos de pessoas com síndrome de Down Em discussão Aprovado Processo AL 27 086 barra 21 Projeto de Lei Ordinária de número 229 Deputado João de Deus Reconhece de utilidade pública associação de produção e serviço dos produtores da agricultura familiar do estado do Piauí a ProSaf PI Em discussão Aprovado Encerrada a ordem do dia Está escrito nos dois minutos o deputado Francisco Lima Deputado Francisco Lima não está presente Alguém mais gostaria de utilizar os dois minutos Não havendo deputados escrito no pequeno expediente convido o deputado Francisco Lima para o uso do seu espaço no grande expediente senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas senhores e senhoras telespectadores da TV Assembleia rádio ouvintes imprensa de um modo geral eu pedi aqui hoje para falar no grande expediente primeiro para agradecer aos parlamentares aos nossos pares que acabaram de aprovar aqui um projeto de lei de nossa autoria projeto de lei de número 03 de 2021 que dispõe sobre a criação de um programa de incentivo à agricultura familiar no estado do Piauí e que dá outras providências esse projeto ele além de estabelecer de reconhecer os agricultores de estabelecer parâmetros alguns critérios de incentivo à agricultura familiar ele também cria as condições de doação de sessão de equipamentos de insumos de materiais diversos para essa categoria de produtores em nosso estado então o agricultura familiar que tem que reúne aí no seu PIB a sua contribuição para o PIB agropecuário tem a mesma proporção do agronegócio apesar de que muitas vezes passa a ideia de que apenas o agronegócio é que contribui com a formação do PIB agropecuário do nosso estado mas beneficia cerca de um milhão um milhão de pessoas um pouco mais até em todo o estado enquanto o agronegócio tem um benefício uma abrangência bem menor não posso deixar de reconhecer o papel do agronegócio enquanto gerador de divisa e até na história da balança comercial mas do ponto de vista do impacto social do ponto de vista do impacto econômico na vida das pessoas do ponto de vista do apoio à produção de alimentos inclusive tem uma frase que já é de conhecimento público que diz quem não vive da agricultura familiar depende dela para sobreviver então eu quero aqui nesse momento agradecer aos pares a todos aqueles que colaboraram para a elevação desse projeto por outro lado senhor presidente eu gostaria também de registrar de registrar nesse momento que nós tivemos a votação recente e aprovação pelo congresso nacional de uma PEC conhecida como PEC dos precatórios mas na verdade é uma PEC do Bolsa eleição proposta pelo presidente Bolsonaro e aprovado pela pela Câmara dos Deputados então ali que aquela PEC que possibilitou um calote nos precatórios sobretudo de servidores que há anos aguardavam o recebimento desses recursos dos precatórios na verdade eles esses 90 cerca de 90 bilhões que vão deixar de ser pago aos precatórios ou seja sentença já tramitada e julgada na justiça é apenas cerca de 18 bilhões que serão utilizados no tal do auxílio Brasil porém os outros o restante vai ser utilizado para viabilizar sobretudo emendas secretas dos parlamentares utilizado ao bel prazer do do relator do orçamento e das lideranças vinculadas ao governo então os recursos serão utilizados para a compra desses votos ou serão utilizados a bel prazer dos parlamentares e sobretudo do relator do orçamento é para onde lhe convier então muitas vezes para subjulgar os interesses da sociedade ao interesse de alguns parlamentares então só do orçamento secreto foi utilizado durante nos 3, 4 dias que antecederam essa votação foram utilizados cerca de 1 bilhão de reais é através dessas emendas secretas mas por trás disso tudo o que que significa agora nesse momento é que aprovou um auxílio um auxílio Brasil lembrando que no auxílio emergencial cerca de 39 milhões de pessoas recebiam aí ou receberam cerca de 600 reais e agora apenas 14 milhões então numa canetada só é essa PEC dos precatórios e a regulamentação feita pela presidência da república retirou cerca de 25 milhões 25 milhões de pessoas do tal do auxílio Brasil então isso é um golpe na economia é um golpe daqueles que sofrem amargo o desemprego por conta da pandemia do impacto na economia é um golpe daqueles mais pobres então retirar 25 milhões de uma única canetada lá do auxílio emergencial por outro lado senhor presidente o que é mais grave é que no dia 31 de dezembro de 2022 é decretado pela própria lei aprovada pela própria emenda é o fim do auxílio Brasil e lembre que essa que essa esse projeto de lei que esse projeto de emenda da constituição ele também extinguiu o bolsa família ou seja aquilo que aparentemente era uma justificativa para poder aumentar o valor do bolsa família criando o auxílio Brasil na verdade foi um grande golpe é no maior programa é de transferência de renda já criado no mundo que foi feito ainda no governo do presidente Lula que foi o bolsa família eu quero aqui registrar esse momento demonstrar a minha indignação e a nossa preocupação com esse tipo de medida que cada vez propicia um aumento um aumento é na fila do desemprego no aumento das pessoas que já não tem mais nem é disposição para procurar emprego e um aumento da fila ocupada pelos mais pobres então isso precisa ser refletido por esta casa e por toda a sociedade então esse desgoverno do senhor presidente da república é um desgoverno que maltrata as pessoas que coloca em sacrifício as pessoas mais pobres eu queria aqui aproveitar e fazer aqui esse registro então senhor presidente por outro lado aqui o governo do Piauí aprova medidas que incentiva e que apoia cada vez mais os mais pobres então era isso o registro senhor presidente muito obrigado não havendo nenhum parlamentar a usar tribuna declaro encerrada a sessão do Piauí 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 Obrigado.